Bom, depois que eu conheci a Keyla, realmente minha vida mudou. E aí eu percebi que é com quem eu gostaria de estar pro resto da minha vida. O Henrique é pra mim tudo que eu sempre quis. A Keyla pra mim foi a melhor pessoa que apareceu e que realmente completou toda a minha vida. Ele é carinhoso, atencioso, cuida de mim demais, até mais do que eu esperava. A Keyla é carinhosa, me acompanha em todos os lugares, sempre me acompanhou. O que eu precisar, eu sei que ela vai estar, entendeu? Porque ele veio pra me completar, me trazer o que faltava. E é por isso que eu quero ficar com ele pra sempre. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto